Atenção, o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. Versão Brasileira, J.G. Dublários Uau, você me derrota mais rápido que a maioria. É, é claro. A natureza do seu Pokémon é um lixo completo. Natureza? O que é isso? Me ensina, por favor. É, não. Eu sou treinador de EVs, cara. É uma super arte secreta somente para os melhores mestres Pokémon. Uou, você deve ter muitas insígnias. Insignias são para perdedores. Eu participo de torneios independentes nas mais exclusivas lojas de brinquedos e quadras de escola. É, não é à toa que sua Clefairy tá monstrona. Clefairy! Incrível. Precisa me ensinar. Tudo bem. Primeiro, precisará de um regime de vitaminas que aumentam o status do seu Pokémon. Ok, saquei. É, mas eles só servem para os primeiros sem EVs. Depois vai precisar de um Macho Brace, idiota. Você tá pelo menos anotando tudo isso? E o que significa EVs? Ai, 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 ai. Isso vai levar um tempo. Treino de EVs é chato demais. Treino de EVs ninguém faz isso. Para ser o mais forte é preciso estudar. Derrotando todos vai ser o melhor. Treino de EVs, yeah! Agora, sabe todos os meus segredos. Uau! Nada disso é divertido. Pokémon não é divertido. É matemático, trazendo a vitória. É tipo um trabalho sem salário. Seu moleque idiota! Um trabalho sem... Peraí, então é tipo a escola! Eu não virei um treinador Pokémon para aprender a apônita da tabuada que ensinam em geografia. Então eu acho que você jamais terá um Pokémon tão incrível e forte quanto o meu. Ei, prepare-se para encreica, otários, sei lá. Equipe Rocket roubando o seu Pokémon. Fala uns... Uhul! Não! Minha dedicação! Equipe Rocket? Peraí, seguindo a equipe Rocket? Eu posso salvar o Pikachu! Até mais, cara chato! Peraí, cara! Você esqueceu de se inscrever no meu canal no YouTube! Se inscreva e curta! Se inscreva e curta! E o incêndio na floresta da Rota 17 continua se alastrando. Prepare-se para perder, velhote! Estou aqui para ganhar minha primeira insígnia! Primeira? Essa é a ilha de Cinnabar. A maioria já tem algumas antes de chegar aqui. Oxe, por que você está molhado? Eu segui a equipe Rocket até o SSN, mas me expulsaram porque eu não tinha um ticket. Então segui nadando. Me afoguei. E aí, acordei na praia, vi seu ginásio e sabia que era o meu destino derrotá-lo. Vamos batalhar agora! É, eu meio que sou obrigado, né? É o meu trabalho. Eu tenho um Pokémon que vai esfriar as coisas por aqui. Vanillite, vai! Você sabe que meu ginásio é de fogo, né? É a minha parada. E eu mandei o oposto de fogo. Lógica é o doce mais doce de todos os doces. Não! Ele me custou 10 dólares, que dá 100 reais. Agora você deve ter aprendido como os tipos funcionam. Hum, tá fazendo sentido? Hein? É moleza. Até as crianças entendem. É tipo pedra, papel e tesoura manja. Nunca! Vou derrotá-lo assim como uma mariposa derrota o fogo. Venom-a-a-a! Tá bom, ok. Me deixou sem escolha. Kill Bonnie, vai! Tá aí, finalmente. Parabéns, fio. Esse é um tipo solo, que é forte contra esse bonitão de fogo. Tá bom, seu idiota. Ele é tipo osso. E cães são fracos contra ossos. Não! Mas que carfanha! Hã? Pois é. Seus pokémons são 30 níveis abaixo dos meus, esperava o quê? Que seja. Eu nem gosto mais de pokémon. Idiota! Eu odeio isso! E aí, filho, olha só. Você saiu antes de eu poder te dar uma... a sua insígnia. Não, eu perdi. Perdedores não ganham isso. Eles trabalham na lanchonete do pai pra todo sempre. Tá, mas essa é uma... uma... especialzona. É uma... insígnia de participação. Ganhei... uma... insígnia. Isso é... incrível! Agora posso deter a equipe Rocket e seguir meus sonhos! Quer que eu te empreste um pedalinho? Mandou bem nessa decoração, Ted? Ah, valeu, Ron. Mas hoje não se trata disso, seu bobão. Hihi, se trata dos novos membros na família. É mesmo. Ô, você, qual o seu nome mesmo? É Russell Reginald? Parece que você escreveu vários nomes no seu crachá e riscou... Ahahaha, é... e aí? É... perguntinha, aonde vocês guardam os pokémons que roubaram? Estão logo ali no corredor, segundo a porta à esquerda. Ahá! Enganei-vos! Não sou um novo recruta, sou um Rusty! Quem? Roubaram o Biga-chu e eu vim salvá-lo! Bidoof, vai! Bidoof, use mordida! Quê? Não! Atrapassa! É, somos bandidos. Duh. Qual era o seu plano mesmo? Ahn... Iria derrotar cada um de vocês em batalhas pokémon... E aí desistiriam... E aí devolveriam meu pokémon... E quem sabe dar algum dinheiro? Uau! Que plano idiota. Apaguem ele. Pikachu, venham me salvar! Opa, amigão! Quase me acertou! Pera, esse Bidrill é seu? Esse é o pokémon mais sociopata, cruel e cheio de ódio que nós já vimos. Como é que você treinou esse demônio? Eu sei lá. Não. Não. Vamos lá, evolui! Alguma delas deve ser uma pedra do sol. Um treinador tão vil assim... Será muito bem-vindo na Equipe Rocket, o que me diz? Valeu, mas não sou criminoso. Gente, a vaquinha dele tá cheia de plantinhas! Rusty, 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 Rusty! Rusty, Rusty, Rusty! É, ele é uma boa pessoa! Uau! Então você só dirige por aí e as pessoas te dão dinheiro? Elas devem amar a Equipe Rocket. Amam muito! Caso contrário, queimamos seu comércio e sua casa. E agora vamos pra sua missão. Roube aquele pokémon. Ah, Ivy! Ando tão triste desde que meus pais morreram por conta daquele incêndio. Mas do seu lado, sei que tudo vai ficar bem. Ivy! Eu sei lá, isso não é errado? Não. É só o que eu precisava ouvir. Ah, Equipe Rocket! Ivy, acaba com ele! Olha, dessa vez, deixa eu te mostrar como é. Sabe dirigir? Duh, 10 anos. Ah, é. Assuma o volante até nós fugirmos. E, ralho, prepare-se para... Foi mal, não sei onde é o freio. É meio rude, mas nunca se deve reclamar de sucesso. Agora vamos, e vizinho, você será um belo testador de xampu. Sua vez. Tenta roubar... Vejamos... Ele. Com licença, senhor. Prepare-se para o Rusty e faça... Rusty. Meu arceus é o Red. Se manda! Meu arceus. Ah, senhor Red, ah, senhor... Sei que está o culpado sendo roubado, mas... Assina meus óculos! Mas que honra! Eu acabei de ser explodido pelo Red. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, me engajou! Não! Me desculpa! Eu prometo honrar sua memória treinando como eu nunca treinei antes na vida. Até o dia em que eu... Peraí, o que é isso? Uau! Que ótimo dia! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu posso... por um mar de lava! Ok, isso parece...